Octodad é um jogo que ficou bastante famoso alguns anos atrás, desde a versão protótipo dele que saiu em 2011, que foi um projeto feito por estudantes. Eles queriam testar aquele tipo de jogabilidade zoada, que ficou muito famoso com jogos como Coop e Envirober, que são jogos que já apareceram aqui no canal. E o Octodad é um dos jogos que desbloqueia o achievement de games com jogabilidade zoada, é um dos principais nomes desse gênero. Em que a ideia dele é o tipo de jogo que só funciona em meio independente, ele propõe uma jogabilidade muito diferente a tudo que a gente está acostumado. Ele é quase como se fosse um Coop 3D, em que uma simples tarefa pode ter uma dificuldade tremenda, simplesmente andar até a sua sala e servir um copo de leite para a sua filha. Pode te fazer um caos na sua casa, você vai andando, escorrega numa casca de banana, bate os braços nos itens que estão em cima da mesa, joga tudo para o chão. Isso faz um humor que lembra um pouco o Cartoon dos anos 80, e é um jogo bastante fofo também. Porque por mais que ele seja um povo disfarçado de humano, tentando ter uma vida normal, você sente que apesar das dificuldades ele se esforça para ser um bom pai. Quando ele vai na feira, a filha dele pede, olha, o pai compra para mim uma maçã, e o seu objetivo não é pegar uma maçã, é pegar a melhor maçã que está ali no meio. Que é sinal de que ele realmente se importa com aquelas crianças. É uma jogabilidade bastante fofa, tem uma história bastante interessante, e tudo isso é temperado com um humor bastante inocente e sutil, criando uns narrativos emergentes bem interessantes. As histórias que surgem a partir da sua jogabilidade que não estão inscriptadas ali no jogo. Também é bem interessante você brincar com os itens pelo cenário, ver se você consegue colocar um óculos ou uma cartola na cabeça. É bem interessante esse tipo de brincadeira que ele faz também, ele te deixa bastante aberto ali naquelas missões. Ele é quase como se fosse um puzzle em terceira pessoa. É meio até complicado de falar ali, o gênero que ele se enquadra, ele é um jogo de jogabilidade zoada, só que ele tem alguns elementos ali de puzzle de você descobrir como passa de uma parte ou outra. E algo que eu sempre falo nos games que encaixam nessa categoria de jogos de jogabilidade zoada, é que o mercado independente, ele é feito por esse tipo de jogo que não tem medo de arriscar com uma jogabilidade bizarra que nunca foi feita antes. A gente vê muitos gêneros massificados, FPS, 30% shooter espalhados no AAA, exatamente porque eles não tem como fazer esse risco, não tem como assumir esse risco que o game independente assume. E Octodead, ele foi um sucesso de crítica e é um jogo que vendeu bem também, os criadores já estão trabalhando em novos projetos já. E eu vou encerrar esse vídeo com excelente música encerramento desse game, um feliz dia dos pais e você tem que jogar Octodead. E aí A CIDADE NO BRASIL